O Zumba que está muito alto, onde o Zumba encantar, Orbitir o meu pepeu, não se me dava a morrer. E a vindo cante, eis no céu, lindo ramo verde escuro, E a casa dos parceiros, onde cantam docemente, Pois a luz nesse raminho, Pois a luz nesse raminho, Cantam sempre ao árvore, E a casa dos parceiros, onde cantam docemente, É bem, é o pôs e sabe, cara. Nós estamos aqui no estúdio da Santa Luz. Isto é um estúdio do Zumba. Isto é um estúdio do Zumba. Está aqui o barulho? Isto é o estúdio do Pimpim. Remelhei enquanto pude, levantei a minha enxada, perdi no campo a saúde. Não posso perder mais nada e veja que és toda rosa, ser linda como é flexão. Remelhei enquanto pude, levantei a minha enxada, perdi no campo a saúde. Remelhei enquanto pude, levantei a minha enxada, perdi no campo a saúde. Remelhei enquanto pude, levantei a minha enxada, perdi no campo a saúde. Remelhei enquanto pude, levantei a minha enxada, perdi no campo a saúde.